Você não viu? Você tá ligado? Tá aqui, ó, o Mano Patoff terroristíssimo Terroristíssimo, cusão O cara tá como, velho? Eu sou um criminoso aqui, ó O Trump não vai nem assumir a posse do governo, velho O cara vai tomar primeiro, falou Mano, eu dei muita sorte, eu achei muito item Achei o macaco, aí a gente bebeu água Comeu uns porquinhos, agora a gente vai lá tentar encontrar com o Pedro Mano, esse lugar que a gente tava aqui Macaco é muito bom, porque ali Pra direção oposta da que a gente tá indo Tem o deserto, mano, lá tem muito animal Muito loot Ó, uma picareta, macaco, de metal, pega ela aqui Eu não vou pegar lá, não Foi muita sorte esse meu chá, velho Então, você Eu não sei, se você consegue Se você consegue chegar lá no farol A gente se encontra e aí a gente faz a base aí A gente pega as paradas e... Calma que a gente vai conseguir chegar lá A gente vai conseguir chegar lá Esse rio parece muito... Agora ficou pronto o meu cantinho, devia ter pego água ali Aqui, ó, tem mais um rio aqui, ó Eu não aprendi ainda a mexer com o cantinho, mano Verdade, como que enche o cantinho? É, coloca ele na mão Coloca ele na mão Sabe o que você falou de abaixar? Apertar é? Abaixa o dedo direito e segura O direito ou esquerdo? O direito Ah, o direito enche Você enche Ah, foi isso mesmo Meio litro, meio litro É isso Memes Ó, o macaco tem abóboras aqui no chão Logo depois aí, você consegue pegar Peraí, deixa eu colocar aqui Brobras, brobras Tipo de carinhação, oi? Vendo bala R$150,00 cada Ok É nóis A gente pode pintar? Olha, a gente pode pintar na placa Eu vou riscar tudo Caguei Onde é que você tá, Patof? Sou vândalo mesmo Eu atravessei o rio só Patif, a pergunta, na verdade É você pinta como eu pinto? Melhor, filho Porque eu pinto com uma brocha pequenininha Eita E agora, mano? Agora, pra onde que é descer o rio? Não sei se eu tô descendo ou subindo Como assim não? É atravessar o rio Ah, você atravessou Atravessei, atravessei Vem cá, vem cá Descendo pra cima ou descendo pra baixo? Eu prefiro descer pra cima Descer pra cima é bom também Atravessa, tem umas abóboras aqui no chão Não vou pegar porque meu inventário tá mega cheio Cadê aqui? Olha as brobras E ó, fiz uma arte abstrata aqui ó Na placa dos outros Olha a arte abstrata, que bonita Caralho, velho É muito condição sine qua non Da arte pós-moderna Neolítica Neolítica Presbiteriana Estou muito impressionado Então, macaco Deixa eu fazer uma thumbnail Tem como desativar o A.J.D.? Não faço ideia Ah, então vai deixar Vou deixar pra lá a thumbnail Peraí você Macaco, segue reto Tem mais abóboras aqui no chão Vou pegar uma Ó, mais bases Insanas Mais bases insanas Susto, velho Uma sombra se mexeu ali do jogo Pensei que era uma porra de um personagem Impressada, a gente não viu ninguém até agora, né? É o horário, né, mano? O servidor é brasileiro Ah, é verdade Ah, é verdade esse horário Mano, esse jogo não dá a impressão que você vai se afogar quando você tá nadando? Dá Se você soltar e deixar ele afundar a cabeça Ele fala Porque tem as bolinhas, tá ligado? Olha aí, macaco E a sensação que eu tenho é que você tá caindo constantemente Pedro, chegamos no farol, Pedrinho Aí, pronto Eu tô aqui perto também Peraí, vou até voltar aqui Ah, então pronto E essa base gigante aqui, ô, Batof? Ó, no farol vai seguindo o rio pra dentro da estrada Da estrada, da mata Da mata, tá Então deixa o lago à nossa esquerda e a gente vai seguindo Mas que lago? O mar Ah, o mar, tá Deixa o... Ah, vocês estão... Tá, beleza A gente tá na beiradinha do farol, Pedrinho Vai seguindo pra dentro Vai seguindo pra dentro Tá Eu tô aqui, eu tô... Ah, achei calças, mano Não vou poder resistir Mas será que vocês estão no mesmo farol? Vocês estão no outro farol, hein? Por que no outro? Que foi? Nossa, quase eu explodo um barril aqui, velho Eu ia quebrando sem olhar Eu dei uma picaretada Ele quase explode Aí eu vi que era um daqueles que dá dano Ó o gelo, ó o gelo, ó o gelo Eu não passo nem uma agulhinha pra lupo agora Nossa, mano Eu tô gelado o tempo todo nesse jogo, cara É muito foda ser noob em jogo survival É PVP, né? Survival PVP Quer dizer, a gente não tem controle nenhum sobre servidora É terrível, mano Então, vocês tão vindo pra dentro? Tamo Tamo O farol está sendo deixado à nossa esquerda Pra dentro não A gente tá acompanhando a praia Ó uma galinha Cadê? Então, não Vocês tem que ir pra... Pra seguir o... Tem um rio que sai reto com o farol Então, sim Aí tem umas bases ali Eu tenho umas bases do lado do farol, grande É No rio Exatamente no rio Não, não é no rio Exatamente isso que vocês falam Não é no rio Essas bases? Não é no rio? Não Como assim? Não é no rio, Pedrinho? Não, essas bases não são no rio Puta que pariu Será que a gente tá no farol errado de novo, macaco? Eu não sei Eu sei que eu tô batendo uma galinha Trinta minutos Vamos se encontrar no farol No farol mesmo Vamos, vamos Vai no farol Se for o farol certo, é o farol A gente se encontra lá Se for o farol certo, é o farol certo Se for o farol certo, é o farol certo Se não for o certo, é o errado Eu concordo, eu concordo totalmente com isso aí que o Pedro falou, mano E digo mais Infalível a lógica E digo mais Diga mais Não, não Eu digo eventualmente, assim Ah, tá Isso aqui é enaltecer a minha capacidade de dizer mais Digo mais Mano, não é esse farol Eu tenho certeza que não é esse farol Não, não é Não é Como é que é o farol de vocês? Ele é um farol Ele é Aí em cima dele tem uma luz Para os marianos não baterem nele E tem água próximo, sabe? Ele é uma torre de farol E do lado tem tipo um negócio redondo menor Não, então é por isso que eu tô falando Tipo, oficialmente eles são iguais Eu já vi os dois farol Os dois faróis Farols Faróis Faróis E a região dele oficialmente é diferente, mano Ai, ai Ô, 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 ô Patife Então, peraí, peraí, peraí Se esse é o farol Eu sei como vocês fazem para chegar aqui Como? Vai seguindo para dentro do Da rua Da rua Da terra Até chegar No outro farol Não, no final, vocês vão chegar no final Do rio, né Ou da Bahia, sei lá como é que é o nome Se vocês pegarem E seguirem reto na direção pra dentro Vocês vão chegar no Airfield, do Airfield eu sei indicar vocês a chegarem pra cá É só vocês seguirem a rua, na real A estrada, uma estrada Então a gente vai seguir o rio que vai reto com o farol Pro meio da ilha, é isso O farol é no meio de um rio Mais ou menos, não é? É, ele tem um rio que desemboca nele e vai pro mar, né Ele fica entre o rio e o mar Vai seguindo o rio até chegar no final Tá, vambora macaco então? Eu já tô indo pro rio aqui Vambora Aí se a gente seguir nisso até o fim A gente vai chegar no Airfield então Você manja como é que você vai guiar a gente É, assim que vocês chegarem na quina do rio Onde o rio termina Eu sei guiar vocês, até o Airfield Porque o Airfield vai ter loot pra cacete E depois até aqui Eu vou tentar chegar lá também Vai ter loot pra cacete Se você conseguir chegar no Airfield Tá lindo, né mano? É, mas eu acho que vai ser É meio difícil Porque agora eu tô exatamente no outro farol E o outro farol é o maior rolê pra... E essa casinha aqui, ô Pachif? Qual? Essa aqui é a esquerda É, é uma base merda, né Será que não tem nada? Talvez, mas acho que a gente não vai conseguir arrombar essa porra não Não dá, mano Pra arrombar esses negócios aqui a gente precisa de janemite, velho Então, a única base que dá pra vocês destruírem fácil é a de madeira De madeira, né Qualquer base que você vier que for de madeira, vocês conseguem destruir Não, aqui é tudo de pedra, de ferro É, pedra e ferro vai ser tenso Mas se tiver alguma coisa de madeira ou a cabaninha de madeira, vocês conseguem quebrar fácil Bom, estamos seguindo o rio, Pedrinho Beleza Me avisam quando chegarem no final Mano, eu não faço nem ideia se tá perto do final Não, não É longe mesmo O rio é grande Pô, eu tenho comida A gente vai lutear mais coisa também O macaco não tem de boa Vambora Puta, realmente dá uma aflição, não consegui enxergar nada debaixo da água, né Olha uma galinha aqui, ó Parece que tá fundando por causa das bolinhas subindo Não vai, não vai pelo rio não Pode ir pela, pela, por qualquer uma das bordas Não, a gente tá ali pela borda Eu tô na borda aqui Ô macaco, eu tenho uma galinha aqui, ó Você tem como pegar a carne dela? Ah, vambora Não, a gente tem comida Pão na bunda, vambora Você tá, deixa eu ver Não, você tá, eu tô bem pra trás de você Ah, tá Não, tá perto Ó, mais cogumelo Vou pegar uns cogumelo, né Nunca se sabe Emergências Shit happens Ó Agora tá tendo uma curva expressiva aqui no rio Uma curva expressiva no rio? É Hum, não era pra ter não Segundo o mapa que eu tô vendo aqui Como assim, era pra ser reto? A gente tá, eles fizeram um curvão A gente tá seguindo o rio aqui, mano Sim, curva é tipo de 90 graus Achei um milho O Onca O Onca? Tudo bem, quando vocês chegarem no final É só continuar reto Que vocês chegam no Airfield Esse papo, né Quando você chegar no final Você continua reto É E ó Quando chegar no final Você continua reto Aí você vira esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Esquerda de novo E aí você pergunta pra mulher Que vende queijo na beira E lá ela te informa Com certeza, tá bom, querido? Sucesso Ô macaco, você seguiu o rio já? É, não Eu parei pra lutear um carro aqui Pra ver se tinha alguma coisa Tá Tô achando muito milho pelo caminho Milho, 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 milho O Onca Puta, um monte de abóbora Eu não consigo pegar Porque eu não tenho espaço no inventário Pinto Cara, tá falando uma musiquinha muito intensa aqui É, tá mal pesada a musiquinha Natureza Simulator Ok Tem umas arbrezinhas secas aqui Mais cogumelo Essa aqui é a região dos maconheiros Mais um porco Matar ele Tem uma base sinistra aqui Nossa, quem tá atirando? Sou eu Ó o porco, ó o porco aí no seu caminho Nossa, que susto Meu filho, eu tô gastando as munições dessa arma aqui Como se não houvesse amanhã, mano Cadê, cadê o porco? Correu, filho da puta Fugiu, macaco Pior carne de porco alimenta pra caralho, véi Ó o macaco Tem milho e tem cogumelo aí, ó Na beirada Tem milho e tem o Onca Milho, milho Eu tô pegando só as maconhinhas Tá complicado aqui, mano Acabei de ver uma antena parabólica gigante Meu Deus, que susto, mano Isso, isso, isso Eu vou cagar na calça com esses tiros, véi Mas a antena parabólica já tá na direita de vocês? É, mano Eu vou chegar nela em cinco segundos Não, é que não era pra você chegar nela Ué? Ah, não, 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 não Tá certo, tá certo, tá certo E passando da parabólica tem uma montanha Ih, macaco, macaco Aqui é radioativa, aqui é radioativa Nossa, mano Não dá pra ir na direção da parabólica? Não, acho que a gente vai se escuder se a gente for lá A gente vai se escuder Literalmente em pontos contrários no mapa Eu acho Ó, macaco, olha aqui, velho Cadê você? Olha onde eu tô aqui, ó Tá aqui, ó Olha essa caixinha Eu não tenho mais espaço, mano Essa caixinha que eu tô perto aqui, ó Tem um monte de comidinhas, mano Nossa, mano Tem uns... Uns choquitos aqui, velho Mas eu tô vendo aqui Eu tô ouvindo barulho de radiação, mano É, é na direção da parabólica Isso que é a merda E aí, Pedrinho Chegou aqui na parabólica Você tem uma noção do que a gente faz? Meu Deus, continua reto Vai ter uma montanha Vocês tem que contornar a montanha E continuar meando que vocês chegam no airfield Eu vou passar a parabólica Tá, entendi Eu estou na parabólica agora É, mas essa é a caída Essa não é de pé, não É que não tem nada aqui? Ó, mais uma caixa de suprimentos aqui, ô macaco Essas caixinhas de suprimentos são muito boas, mano Elas têm muita comida Olha, tem anti-radiação aqui Caralho Ih, acabou o meu espaço no inventário, mano Putz, a gente tá os dois sem espaço no inventário Eu tô com uma porrada de merda Não dá pra estacar as brobra Eu vou comer as brobra Ah, dropa essas paradas de metal Aqui tem muita coisa de... É... Coisa de metal Cano de metal Essas paradas a gente acha pra cacete aqui Tá Não, mas eu não tenho tanta merda, não Bom, macaco, come o feijão com como... Ah, bom, você conseguiu guardar, né? Então vambora Já consegui, consegui Já era Beleza, a gente tá passando pela parabólica agora, Pedrinha Hum Tem uma montanha? Na frente? Em algum lugar? Hum... Meio que tem, né? Tem umas montanhas ao redor Isso aqui será que é a casa de player, ou será que é? Deixa eu ver Tem loot chaves aqui Uma mola Ah, eu tinha pego na outra partida, antes de eu morrer Então, Pedro, meio que tem... Porra, várias montanhas ao redor Então, a montanha tem que terminar, termina a montanha, tá ligado? Termina a cadeia da montanha só ele A gente chegou num lugar, cara, que tem uma redistribuição elétrica, cara São várias torres que distribuem fio de eletricidade Tipo, e formam uma linha de torres, gigante Isso, vai seguindo a linha de torres Pra que lado? Pra direita, segundo as minhas... Pra longe da... 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 Da antena Da antena É, mas você sabe que pra longe da antena tem 360 graus de eletricidade Não, não, eu sei, eu sei Mas não é só pra longe da antena É pra longe da... Do farol também Tô na mesma Tô na mesma? Tá, então... Eu acho que é pra cá Eu também, óbvio Imagina que a gente foi Na direção da antena A gente foi pros fios elétricos Quando a gente chegou nos fios elétricos A gente virou à direita E está contornando agora Uma montanha de gelo É exatamente isso Exatamente isso Exatamente E eu... Eu estou chegando aqui nos fios elétricos E dão aí Entendeu? Ah, entendi Então eu vou tentar chegar aí também Não sei se eu vou conseguir Mas eu vou tentar Ó, macaco Mais uma caixa aqui Do suprimentos, mano Cadê? Onde? Onde? Quando você tá de fome aí, macaco? Ah, eu tô aqui 186 Então come os dois itens que estão aí dentro Abre ela e já come direto Pronto Vambora? Vamo Partiu Pedrinho, então estamos circulando a montanha Seguindo os cabos elétricos Isso aqui é tipo o meio do mapa, Pedrinho? Vocês estão na área direita do mapa E vocês spawnaram do lado direito do mapa Eu spawnaram do lado esquerdo Ah, entendi Basicamente isso Eu, 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 eu spawnei O lugar que a gente estava antes é o lado esquerdo No caso Tá A gente tá seguindo as linhas aqui, mano Mas é... Continua É um, é um, é um, é longe A bela de uma caminhada A gente tá perto de uma, de uma torre de refrigeração de usina nuclear Cara Cara, vai seguindo essas, essas coisas Que pelos meus cálculos Vocês seguindo esse negócio Vocês vão cair no airfield Caralho, macaco Você bateu nesse negócio Fez um barulho, cuzão É, mano E quando você dava os tiros lá Eu cagado Falei, nossa, mano É agora Bom, meu medo é só de chegar nos lugares radioativos e não conseguir atravessar, mano A gente tinha que pôr... Não dá pra pôr placas? Mais suprimentos, macaco Você tá com quanto aí? Ahn... De que? De fome 319 Ah, então eu vou comer essa aqui Fui pra 418 Eu não tô precisando muito, não Vambora Não, vamos só se manter alimentado Porque também chegando lá a gente ajuda o Pedro, né? Tinha que dar pra pôr alguma placa, alguma sinalização, cara Pra você marcar onde você já veio Não tem como fazer isso? Não, tem uma placa Mas é que pra ver a placa você precisa, tipo Oficialmente ter contato direto com a placa, sabe? Ok Ô Pedro, então A gente chegou no final das fiações elétricas aqui Acabou? Sim, a última torre elétrica ela não tem mais ligação com nenhuma Ah, deixou a gente nessa usina nuclear Bizonha É, então... Então fudeu Fudeu Mano, eu acho que a gente foi pra muito longe, cara Pra muito longe Não, sabe por que que não? As montanhas nevadas que vocês estão contornando Elas são de que cor? Abaixo delas Agora tá amarelo É uma amarela marronzada? É Então, eu tô vendo essas montanhas, mas do outro lado, entendeu? E se a gente subir as montanhas? Pode ser uma boa Eu tô indo em direção É, eu vou atravessar por elas Eu tô indo em direção Eu tô te vendo aqui, Patife Eu tô na última... Na última torre de luz aqui, ô macaco Agora eu nem sei mais qual que é... Primeiro a qual que é a última Vamos fazer assim Eu vou subir as montanhas aqui Vamos ver o que vai dar Tá Veja no que deu E olha no que deu Sabe onde eu tô? Patife, num deserto Porra, se você tiver um desertinho de animal, cactus e... Mano, aí é um lugar muito bom É, eu tô num desertinho A merda é que eu não faço ideia de como é que volta pra ir Tá subindo a montanha, macaco? Tô Eu também vou, vai Eu acho que eu cheguei no... No come agora Só o come interessa Morri Ah, é sério, Pedro? Só o come interessa Morri Morri por quê? Sabe como? Eu caí num buraco gigante Puta, é sério? Nossa, mano A gente andou uma infinidade pra chegar no Pedro E ele tá morto Parapapá Andamos Macaco, chegou na neve? Macaco, chegou na neve? Pra chegar no Pedro E ele está morto O macaco, já chegou na neve? Eu não tô te vendo mais não, mano Eu tô Mano, eu tô no mais absoluto pico da montanha, Patife E é sério, literalmente Fica aí que eu tô chegando Andamos por mais de uma hora Só pra encontrar o Pedro Tá o Pedro mandando um chat kill E agora ele tá morto E não, levantei, 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 levantei Agora ele tá morto Eu tô vivo, eu tô vivo Macaco, eu tô no topo da montanha, macaco Cadê você? Se perdeu também, macaco Então, Patife, é o seguinte Tem dois picos da montanha Eu caí de novo Porra, Pedro Eles têm... Eles têm tamanhos bem semelhantes, querido E eu agora... Não, esse daqui que eu tô É um pouquinho mais alto mesmo Agora eu tô no pico, 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 picoso Caralho, mas como assim, mano? Eu subi a montanha Como é que eu não tô te vendo, macaco? Eu entrei num sistema de cavernas Ué, eu tô aqui, Patife É a parte mais alta da montanha Tem até uma arvorezinha no pico da montanha Peraí, vou dar um tiro, vamos ver se você escuta Escutou? Não, não, não escutei Como não, velho? Então a gente se perdeu e tá anoitecendo Então a gente se perdeu e tá anoitecendo Mas eu tô no pico de uma montanha Não sei se é a mesma montanha que você Mas eu tô no cume No pico nevado, não tá? É, o pico nevado Então, pera, vamos esperar a anoitecer Vamos esperar a anoitecer Vamos esperar a anoitecer e fazer uma fogueira, mano Não que jeito Mano, a gente tá se fudendo muito no começo dessa série, velho Caralho, eu nunca me fudi tanto pro jogar um jogo, velho Ó a musiquinha aqui do Stranger Things de novo Puta, agora que eu me liguei que está too cold, macaco Tem, menos de 18 graus, velho Afinal de contas, estamos no alto da montanha No alto da montanha, nevado Mano, não é possível que você tava no alto da montanha, Patife Então, eu tava na beiradinha ali Na beiradinha eu ainda tinha a visão da usina, tá ligado? Não é possível que você tenha chegado em outra montanha, tá ligado? Dois, eu tô tão no alto da montanha Mas tão no alto da montanha que não dá pra ver usina nenhuma, velho Tô vendo nuvens embaixo de mim Caralho, eu não... Eu tô vendo névoa, não é nuvens Névoa, tô vendo uma névoa e árvores Ó, macaco, peraí, eu vou fazer a minha fogueira aqui em cima Porque a coisa tá feia aqui, filho É, o negócio aqui tá louco também Não sei o que eu faço, eu vou morrer Meu Deus, eu não queria morrer Ó, acendi uma fogueira, vê se você consegue me enxergar Deixa eu ver Pô, eu enxergo vários nadas aqui, cara Puta que pariu, mano, a gente conseguiu tá um doador De se perder Nossa, tem um lobo ali Que legal, eu tô bem feliz Eu vou morrer Muito Não, não, não Será que é... não, ali é uma pedra Não é você não, é uma pedra Doze segundos pra acender um campfire Sério, Pati, tipo, é impossível ter algum ponto Na montanha mais alto que onde eu tô, cara Eu olho pra todos os lados, tudo é mais baixo Mas você foi muito a fundo da montanha Ou você ficou bem na beiradinha lá dela Não, eu tipo Eu fui subindo, velho Você falou só de montanha, eu subi Entendi, mano, é por isso que... Até eu chegar no cume mesmo Ó, eu tô olhando pro ponto mais alto que tem nessa montanha Ele é lá na frente Deixa eu ver, quando você acender sua fogueira eu vou saber, mano Ah, eu vou acender agora então Eu vou acender é agora É galera, eu tô saindo aqui do... Do poço de mineração que eu caí Mano, eu nunca me fudi tanto pra jogar um jogo, na moral Pronto, acendi Tá me zoando, né? Não tô, eu acendi Então esse jogo não deve renderizar tão longe Ai, ai, eu preciso de fogo aqui, caralho Eu também, eu também Server airdrop A gente consegue ver o airdrop Pode ser um bom jeito da gente se encontrar Ô macaco, a lua, quando você olha pra... Deixa ela do seu lado direito Tá No seu ombro direito Quando você olha, o que que você vê? Árvores, bem mais baixo de onde eu tô Tá, então você tá ali oficialmente Ó, eu vou dar um tiro na sua direção aí, ó Nada, né? Nada, não ouvi nada Eu não sei o que eu esperava Eu imaginei só ouvindo assim, ó Tá ligado? Quando você não ouve o tiro, você só vê a bala Um headshot boladíssimo Eu não sei como te alcançar, macaco Mas eu vou tentar Eu tô muito longe, mano Mano, tem um negócio que chama paper map É sério É sério É só pegar madeira Aí você faz um papel Aí você pega o papel e faz o mapa É isso Mas ele não vai te dar a sua posição no mapa Será que não? Será que não? Um negocinho mais OPzinho Pra galera não sofrer tanto no jogo? Cadê? Papel Quantos papéis precisa? É um só, um só É, eu tô fazendo aqui o paper map Faltam 25 segundos 30 segundos Vamos ver Piss Vamos ver Ahn... Cadê o paper map, mano? Sumiu? Ele aparece no seu inventário Na sua barrinha, macaco Nossa, meu inventário tá cheio Então você dropou, você dropou Deixa eu ver aqui se ele dropou no chão Mano, pelo que eu tô num lugar muito alto Talvez ele tenha dropado tipo, lá pro inferno Paper map Beleza Ahn... Vamos colocar ele aqui Tá aí Não consegui usar o mapa Eu tô começando a ouvir o airdrop em vocês Também Tá bom Já viram o Doji? Ele tá vindo... Ele tá vindo... De trás da montanha? Acabou de passar de trás da montanha aqui Eu não tô vendo ele não Não enxerga o nada também não Então a gente tá em montanhas diferentes Mas você tá no alto de uma montanha nevada também? A gente tá em cada canto do mapa Mas você tá no alto de uma montanha nevada também? Eu tô subindo pro alto de uma montanha nevada agora Cacete Isso aqui... E o mapa? Não serve pra nada mesmo? Eu sei, cara Eu acho que ele tá de noite Eu não tô conseguindo ver Eu boto ele aqui e não dá nada não Acho que ele tá de noite Ele tá muito escuro o macaco Se pá, a gente tá pegando ele na mão e não tá vendo Tá bom, eu oficialmente coloquei ele aqui e ele não aparece na mão não É, eu também ele não aparece não Ajuda a descobrir onde você está Você pode anotar a mapa Aperta G ou M 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 Sabe o que é curioso, Patife? G, G, G Aperta G Aperta G, Aperta G, Aperta G Aaaaah Então, mas eu apertei com o botão direito e eu não sei, eu fiz alguma coisa com o mapa Aperta G e segura, aperta Não, o mapa ele tá agora dentro do seu inventário normal Não dá pra dar um zoom out não nesse bagulho, né? Não, não dá Mas eu vou dar um print e eu vou mandar pra vocês e aí vocês veem É Eu perdi o meu mapa Eu não sei o que eu fiz com ele, mas eu perdi o meu mapa Ó, eu vou mandar um print do meu mapa pra vocês, aí vocês me digam aí É... Achei, tá aqui É G, né, que você falou, Pedrinha Aperta e segura G Ai, cristo Nossa, tá cabuloso esse bagulho aqui, mano Caralho, que arível, velho Mais ou menos O que que você vê no teu mapa, Patife? O que que você vê no teu mapa? Ah, você não tem Eu tenho, eu tenho Manda o print, manda o print, manda o print Tá, bom, vamos fazer o seguinte Eu vou encerrar esse episódio, pessoal, porque eu não vou conseguir dar autotab pra ver o print dos caras É, eu também não consigo Mas, se você gostou, deixa o seu like A gente vai ver os... A gente finalmente vai se encontrar, velho E aí quando a gente se encontrar, a gente monta um acampamento básico, descansa e se prepara, né não? É isso aí É nóis, queridos, ó Beijinho, tamo junto Tchau Tchau